E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Propositec para o primeiro vídeo de 2020. Muito obrigado você aí que não desistiu do canal, que ficou assistindo os meus vídeos aí, que compartilhou, que indicou algum nesse fim de ano aí que não foi bacana para mim. Eu compartilhei aí na comunidade, no meu grupo do WhatsApp, o porquê que eu fiquei sem fazer vídeos, problemas pessoais aí, mas ainda estou com esses problemas, mas a vida continua e ela tem que continuar e o canal também, já que nós estamos aqui para trazer a vocês todas as informações sobre esse mundo Pokémon GO. E no primeiro vídeo de 2020 eu quero apenas mostrar para vocês como eu estou começando o ano em Pokémon GO e como eu terminei o ano em Pokémon GO, tá? E quais são os meus projetos para esse ano, tanto no canal como no jogo, certo? Olha só, eu estou aqui com minha conta Pokémon GO principal, que está instalada na pasta segura, se você não sabe como instalar vídeos, o jogo na pasta segura, eu posso ensinar para você, apesar que é muito fácil, você aí que já tem um conhecimento de celular, você com certeza sabe fazer esse procedimento, certo? Aqui no meu celular, como eu falei, eu tenho três jogos do Pokémon GO instalados, eu tenho esse na pasta segura e tenho dois aqui na minha game launch. Então eu tenho três jogos ativos do Pokémon GO no meu celular. Posso jogar até com dois simultaneamente ao mesmo tempo, como já expliquei em vídeo. Atualmente eu mexo, eu uso três contas principais, tá? Eu tenho a minha conta principal level 38, uma conta level 32 e uma conta level 33, certo? Então eu vou mostrar agora para vocês a minha conta principal, a de level 38, que ela está aqui na pasta segura. Esta conta aqui eu tenho ela desde 2016. Mostrei a vocês um tempo aí atrás fazendo um vídeo, né? Meu mundo Pokémon GO, mas eu quero mostrar para vocês agora um pouco, sobre um pouco mais dela e o que eu, o que falta para mim chegar no level 40, certo? Então nós temos aqui, olha só, o Deino atualmente é o meu companheiro. Estou aí em busca dos 120 doces deles. Esse Deino aqui ainda não é 100%, certo? Mas eu estou usando ele para ganhar doces aí usando o Defeite. Estou aqui perto dessa Pokestop, perto da minha casa. Na realidade, esse local aqui é onde seria a minha casa que eu estava construindo que não deu mais certo, tá? Eu ia ficar bem pertinho da Pokestop, mas ainda não tão perto para poder pegar ela. Bom, então aqui está a minha conta. Level 38, meu avatarzão aí está com a roupa, né? De evento de fim de ano agora. Esse evento de fim de ano eu não consegui jogar ele muito bem, tá? Por conta de alguns problemas. Se você estivesse no vento aí, é porque eu estou aqui ao ar livre e está ventando um pouquinho, certo? Bom, então nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui primeiro meus Pokémons. Como eu terminei 2019? Eu até lancei um desafio no meu grupo de WhatsApp, se você não está no grupo eu vou deixar aí a descrição, o link na descrição, para nós postarmos no grupo o último Pokémon de 2019 que cada um conseguisse pegar. Bom, e o meu último Pokémon de 2019 foi esse Stuntler. Tentei pegar o Stuntler Shine e não consegui, olha só, 31 de 12 de 2019. Mas também peguei esse Cryogonal, né? É, e de 2.558 de CP e o bichão é 100%, olha só, certo? 100% de boa. Peguei lá no Canadá. Para quem não sabe, eu uso o Flycene, não escondo de ninguém, está tudo aí nos vídeos, tá? E na Canela eu tentei pegar esse Stuntler. Na Canela não, também peguei lá no Canadá esse Stuntler, tentando o Shine e não consegui. Já que eu estava lá, tentei pegar o Shine. Eu fui atrás desse Cryogonal e tentando pegar o Stuntler. E esse Articuno aqui, apesar que ele está com a data de 2019, só que eu consegui ele hoje numa troca sortuda com minha conta secundária. Mas eu fiz essa troca sortuda. Eu mandei um Pokémon da minha conta principal de 2016 para minha conta secundária e peguei o Articuno da minha conta secundária e mandei para minha conta principal. Porque o Articuno é o único Pokémon que eu ainda não tinha. Gastei aí 40 mil de poeira de Dusty para fazer essa troca, porque não consegui pegar o Articuno na caixinha da semana. Então, para conseguir ele, ainda veio sortuda. Eu falei, não. Se é para gastar 40 mil de Dusty, vou pelo menos pegar o bichão sortudo. E ele veio aí, olha só, com 15 de ataque e 15 de defesa e 12 de PS. Pego aqui mesmo no Pará, certo? Então esse aqui, vamos colocar aí que foi o meu primeiro Pokémon de 2020 conseguido em troca. Não capturei nenhum ainda, mas esse é o meu primeiro Pokémon de 2020. Pego em 2019, tá? Vamos aqui ordenar agora por PC. Continuo aqui mesmo meus Pokémon. O Mewtwo é o meu Pokémon com maior PC que tem. Meu Tairani tá 100%. Meu Ryquaza 91%. Shine sortudo, que também foi de troca com minha secundária. Eu uso a secundária para isso, gente. Eu pego meus Pokémon antigos de 2016 na minha principal, mando para a secundária e pego os bons Pokémon de lá e mando para a principal. E assim ele vem sortudo. Foi isso que aconteceu com esse Ryquaza. Peguei esse Ryquaza lá na secundária. Ele já era muito bom lá, tá? E mandei aqui para a principal sortudo. Olha só, ele veio sortudo de boa. E gostei muito. Bom, quais são os Pokémons 100% que eu tenho? Olha só. Vamos colocar aqui. Pokémon 100%. Opa, vamos colocar aqui. Olha só. Olha só. Esses são os meus Pokémons 100% ordenados por PC. Tenho aí dois Tyranita. O meu Ryquaza, né? Olha, Salamence, Metagross, Mamoswine, Garchomp, Swamper. Todos esses Pokémons são 100%. Então eu tenho 51 Pokémons 100% aí. Alguns talados. E tenho aí esse Magikarp, esse Killia. Tudo esperando ser evoluído. Certo? Esses são os Pokémons 100% que eu tenho. Vamos ver agora os Pokémons Shines. Os brilhantes. Olha só. Meus Pokémons brilhantes. Tenho 89 Pokémons brilhantes. 89 Shines. Por CP. Tá aí também meus Ryquaza. Meus Groundon. Olha só. Vamos colocar aqui o número da Pokédex. Tem o Charizard. Finalmente conseguiu o Charizard. Shine que eu queria tanto. Geodude. Rapdash. Gengar. Lapras. Eu sou muito azarado para pegar Pokémon Shine em eventos. Não peguei nenhum Shine nesses eventos de Natal. Só pego Pokémon Shine em dia da comunidade ou em raid especial. Tipo essas raids que teve de Suicune, de Entei. Olha só. Meus Pokémons são quase tudo de comunidade. Sou muito azarado para pegar Pokémon Shine de evento. Praticamente não tenho nenhum aqui. Se for olhar bem. Eu acho que só esse Wyman. Essa Horozélia. Esse Wingo que eu devo ter pego. E olha só. Esse Choco aqui. Esse Circle. Os outros praticamente todos foram de dia da comunidade. Esse Coffey aqui eu peguei num eventos. Shelder. Mas eu sou muito azarado. Não peguei nenhum Pikachu. Nenhum dele Bird. Nenhum desses. Agora no dia da comunidade. Nenhum. Olha. Apareceu um bichinho aqui. Olha só. Vamos capturar aqui. Olha só. Bicho sim. Imagina se tivesse Shine. 342 CP. Vamos dar um Abacaxi. Pegar com doce. Muito bom sempre. Pegar com doce. Talvez vai ser minha primeira captura. Errou. De. 2019. Será o primeiro Pokémon de 2019. Pegar aqui com vocês. Olha só. Vamos lá. Arremesso. Ótimo. Será que fica. Vamos ver. Girou uma. Girou duas. Girou três. Vai ficar de boa. Então tá aí galera. Olha só. Aí está. Nidoran. Pego. Tá. Olha só. Pego aí. Olha. No dia 2 do 1 de 2020. E ele foi. Será? Tá. Olha. Quase né. Duas estrelas. Né. Mas vai né. Deixa ele aí. Então estão os meus Pokémon. Então eu tô aqui. Olha só. Vamos ver agora. Meu avatar. Eu tô aí com. 1 milhão 783.252 de XP. Pra 3 milhões. Tô no nível 38. Certo. Já caminhei. Quer dizer. O DFIT já caminhou pra mim. 126 quilômetros essa semana. Não tô com nenhum ovo. Vou aproveitar e colocar aqui um ovo. Aqui na incubadora com vocês. Vamos colocar mais um ovo aqui na incubadora. Olha só. De boa. E. Eu tenho aqui. Todas essas medalhas. Não mudou muito as minhas medalhas. Não mudou praticamente nada as minhas medalhas. Estão todas aí. 10 medalhas douradas. 11 medalhas prateadas. E. 2, 4, 6, 8, 9 medalhas bronzeadas. De bronzes. Que eu ainda tenho. Que conseguir. Algumas medalhas de bronze aqui. Já poderia ter. Prateada dourada. Mas eu não faço. Por exemplo. Não disputo muito o PVP. Né. Não consigo. Não gosto muito. Esse fotógrafo aqui. Meu amigo. Quem tem paciência pra tirar foto desse bicho. Parabéns. Não peguei muitos Pokémons de um novo ainda. Não purifiquei muitos Pokémons. Então. Tenho aqui as minhas medalhas douradas. Olha só. Corredor. Claro né. Defit aí ajudou bastante. Não escondo de ninguém. Medalha de canto. 151 Pokémons pego. Todos eles foram pegos de canto. Eu tenho. Já peguei. 15.766 Pokémons. Olha só. Medalha de cientista. 909 Pokémons evoluídos. 696 ovos chocados. Muito obrigado Defit. Mais de 10.200 Pokestops giradas. Já peguei 100 Pokémons de Jotô aí. Já. Já fiquei mais de 44.880 horas defendendo o ginásio. Olha só. Minha medalha dourada de Rowan. De Sinor. E tem as outras que eu pretendo evoluir agora nesse ano 2020. Então. Minha meta é chegar ao level 40 antes do meio do ano. Vou colocar uma meta aí pra eu poder jogar todo dia. Pelo menos uma, duas horas nessas férias. Pegar bastante XP agora aí. Nesse evento que tá chegando né. Começa hoje. Pegar bastante XP. Pegar bastante doces. Pra poder chegar ao level 40 logo. E encher essa cidade aqui de Pokestop. Tomara que eu consiga. Pra atrair mais jogadores. Então galera. Essa é a minha conta. Minha conta principal. Level 38. Estou aqui. Mostrando pra vocês. É só um videozinho galera. Pra aqui. Pra reativar o canal. Espero que vocês deixem um like aí. Se você assistiu até aqui. Eu vou trazer vídeos mais detalhados. Espero que esse 2020 seja bom pra todo mundo. E que todos nós possamos ter um ano maravilhoso. Que 2019 já ficou pra trás. E que esse ano seja brilhante. Como o Shines que nós queremos pegar. Então um abraço pra todo mundo. E até a próxima. Fui. E até a próxima.